E aí galera do canal, beleza? Eu sou Daniel Sherman, aqui do curso de guitarra online, pelo Guitarra Pra Todos, por Guitarra Pra Todos E estamos aqui pra mais um vídeo, é o seguinte, se tu é novo no canal, por favor se inscreve e ajuda assim o canal a crescer E aí a gente consegue fazer muito mais coisas por ti E se gostou, chega lá no final do vídeo, se gostou, dá um joinha e compartilha com a galera E também se quiser estudar, aprender a tocar guitarra, acesse o curso de guitarra online.net O conteúdo tá bacana, ontem mesmo já fizemos mais uma atualização dos módulos Então já são 33 módulos ali, semana que vem vai ter mais e na outra semana, enfim A ideia é colocar muito conteúdo que gere realmente valor, mas que gere resultado Que gere satisfação e realize o sonho de tocar guitarra ou violão É o seguinte gente, eu quero falar sobre mentalidade de músico profissional Tava conversando agora há pouco com meu grande amigo, já é meu grande amigo e parceiro aqui De negócios digitais e de cursos digitais, o William Silva, do curso de teclado online Quem quer aprender a tocar teclado ou conhece alguém que quer aprender a tocar teclado Acesse o curso de teclado online, o canal dele tá aqui na minha aba dos canais recomendados Então vai lá cara, porque vale muito a pena, eu conheço o William e o cara é fera, é fera O curso dele é fera Então é o seguinte, a gente tava conversando exatamente sobre a questão dos músicos Foi uma conversa até rápida, porque a gente tava meio que na correria Mas ele falou exatamente assim, olha cara, eu conheço muito músico Mas poucos músicos tem compromisso e cumprem a palavra E só que isso também me levou a um outro lado também Que é a mentalidade de como tocar dessa forma também como profissional Que é o seguinte, eu percebo que muita gente quer colocar um monte de nota Principalmente os guitarristas, o tempo todo solando, o tempo todo solando E a vida não é só solo Eu acabei de fazer uma live no Facebook Sobre uma gravação que eu tava fazendo, uma produção que eu tô fazendo com o William E eu gravei um violão muito simples É uma música no estilo mais pop, né? Um estilo mais... Da música evangélica Eu nem sei o nome desse estilo Mas é um pop, né? E precisava gravar os violões E hoje eu gravei os violões, né? Gravei as guitarras e gravei os violões E, por incrível que pareça, eu não usei um acorde com sétima Eu não usei nem um acorde com nona Não usei nem um acorde com sexta, com treze, com onze E não fiz solos intermináveis Não fiquei enchendo de linguiça o negócio Porque a música pede algo E esse algo deve ser respeitado Se eu não respeito, a música fica feia Quebra o arranjo Quebra a voz Então, quando eu tava fazendo o dedilhado Eu gravei três tipos de violões Gravei o violão de nylon, num dedilhado Gravei o violão de aço, num dedilhado E o violão de aço, com batida E nos dedilhados Eu prestei muita atenção no momento Em que eu tava usando, por exemplo A primeira corda Ela não tava soando legal com o arranjo Porque tava dando uma nota mais aguda Que não tava sendo legal E eu aprendi muito isso Me gravando mesmo E sentindo que Se eu entro muito agudo Ou com a guitarra Ou com o violão Eu atrapalho a voz E eu embolo o teclado E se eu trabalho também O tempo inteiro Só com as notas graves Eu embolo o baixo Então eu tenho que trabalhar Nessa região mais mediana Então foi isso que eu pensei Pros arranjos de violões Dessa música E também o de guitarra Então é muito importante Ter consciência Consciência profissional Que é o quê? Que menos é mais É simples assim Então, às vezes A gente tá em busca Assim, nessa coisa Frenética Por vários e vários solos E tudo mais Cara O que a gente menos faz Na música profissional É solo O solo é um pedacinho assim A grande parte da música Tá nos acordes Tá nos riffs Tá no groove E é essa a questão Então pra não se estender muito aqui A mentalidade que vocês têm que Começar a cultuar Ou seja Colocar essa cultura na cabeça É a mentalidade de que Em música Menos é mais Senão não vai rolar Bom, gente Eu tô mega cansado Tô com fome Estou trabalhando Desde o momento Que acordei Eu só tô parando Agora aqui Pra almoçar Então tá corrida A vida tá corrida Mas eu tô gostando muito Tô trabalhando Muito, muito Muito mesmo Mas só que Eu tô muito feliz Muito feliz Com o curso de guitarra online E com os alunos Que já estão ali O suporte Que eu já tô dando Pra eles Eles já estão fazendo Os módulos Estão gostando Logo, logo vocês vão ver Os depoimentos deles Falando sobre o curso E é isso, gente Então a vida não para Deixa eu virar aqui Que eu vou atrás de comida Preciso comer Porque hoje à noite Ainda vou tocar, gente É Vida de músico Não é fácil, não Mas eu gosto muito É isso aí, gente Um abraço Se inscreve no canal Se gostou Dá um joinha E se acha bacana O que eu falei, cara Compartilha aí No Facebook No Instagram No Twitter Faz sinal de fumaça Aí pra galera Conhecer o canal Enfim Deixa eu parar de falar Porque eu falo demais Eu tô até colheira, cara Nossa, velho Tô cansado mesmo Então falou Gente boa Tchau, tchau